Hello everyone! Slang significa gíria. Slang é uma palavra incontável, portanto não tem plural com S. Como Slang é uma palavra incontável, não é acompanhada do artigo indefinido A. Listen and repeat. Qual é a sua gíria favorita? Qual é a sua expressão favorita de Slang? Carpetbagger é uma gíria da política. Carpetbagger é um termo de Slang politico. Carpetbagger é uma gíria para alguém que não é muito corajoso. Carpetbagger é uma gíria para alguém que não é muito corajoso. Chicken is Slang for someone who isn't very brave. Há tantas gírias para Drunk. There are so many slang words for Drunk. There are so many slang words for Drunk. Ele usa muitas gírias que eu simplesmente não entendo. He uses a lot of slang terms that I simply don't understand. Faça agora uma frase com slang nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!